Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Programa do Ratinho sai do ar no SBT e motivo revolta. Carlos Massa, o Ratinho, levou um susto daqueles durante o seu programa no SBT, na última segunda-feira, 30. As luzes do estúdio acabaram enquanto o apresentador comandava ao vivo a atração. O apagão aconteceu durante o quadro A10 ou 1000, em que anônimos mostram suas habilidades artísticas. Sem ter o que fazer, o famoso precisou chamar os comerciais. Muito bem, vamos para o intervalo, disse o veterano, no escuro. Na internet, os fãs ironizaram a falta de luz. Gente, que emissora é essa que não tem um plano B? Questionou um usuário do Twitter. Vixe, apagão no ratinho. Destacou outro. Já um terceiro avaliou. Seria legal ver um programa na televisão sem imagem, só com som. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.